Você pode engrandecer as suas metas gradativamente, mas aproveite o cumprimento de metas. Eu vou falar para vocês uma coisa, e isso eu digo por mim, não tem nada mais valioso, não tem nada mais gostoso, não tem nada mais satisfatório do que você cumprir uma meta, não importa qual seja. Você tem que colocar, é claro, uma meta que seja razoavelmente desafiadora, mas não coloque uma meta, não chute para a lua, porque se você não conseguir cumprir o seu chute na lua, você vai se sentir frustrado. Vamos colocar um exemplo, eu quero aumentar a minha frequência de treino, quanto você treina? Porra nenhuma. Então vamos fazer assim, cara, eu vou organizar para que eu faça um dry fire por semana, e eu vou no stand de tiro uma vez por mês. Meu irmão, não importa quem você seja, não importa qual profissão você tenha, não importa quanta grana você tenha ou não tenha, não importa onde você esteja no mundo, esta é uma meta que você consegue cumprir. Agora, se você colocar uma meta assim, e você não cumprir a meta, veja que o problema não está na meta, o problema está na sua disciplina. A gente vai falar algumas outras dicas aqui, e eventualmente essa coisa toda pode parecer papo de coach, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que me incomoda, é mensagem motivacional. Se você precisa de motivação para fazer alguma coisa, sai do meu vídeo agora. Eu nem quero perder tempo falando sobre isso com você. Quem trata qualquer coisa como séria, quem sabe da importância de alguma coisa, está cagando para a motivação. A gente faz porque precisa ser feito e acabou. A gente faz porque é o que tem que ser feito. As pessoas hoje supervalorizam. Ai, eu tenho que ter prazer em tudo. Ai, faça o que você ama. Trabalhe com o que você gosta. Você nunca vai ter que trabalhar. Ai, vá atrás dos seus sonhos. Mas vai é pra puta que pariu. Faça o que você tem que fazer. Doa a quem doer. Pô, vamos falar a verdade. Às vezes, você tem que fazer alguma coisa que não é gostoso. E daí, foda-se. Quantos anos você tem? A gente não está no mar de rosas. Às vezes é ruim mesmo. Paciência. Faz essa merda. Faz parte do pacote. Ah, eu coloquei a meta de dry fire uma vez na semana, mas eu fui tomar cerveja. Vai pra puta que pariu. Não tem outra coisa. Desculpa os palavrões em excesso aí, mas não tem como não deixar transbordar o meu incômodo com essa coisa toda. Você há de convir que não tem como você dar desculpa pra não treinar. Não fazer uma porra de um dry fire uma vez por semana, cara. Não dá pra você não cumprir uma meta assim. E vamos supor, por exemplo, que você coloca esta meta pra fazer isto por três meses. Meu irmão, você acabou de completar treze treinos, doze treinos no mínimo. Faz sentido pra você? Você não treinava porra nenhuma. Você treinou treze vezes. Doze vezes. Tô com três na cabeça. Deve ser culpa do PT. Você acabou de treinar doze vezes. Parece que você teve um implemento gigantesco. Do zero pro doze. Sabe o que te custou? Nada.